Boa tarde gente, então agradeço pela presença de vocês, nós estamos ao vivo no Instagram e isso vai estar disponível no YouTube depois, ou seja, a gravação do que nós vamos ter aqui vai ficar disponível no YouTube e eu até postarei depois lá na Best Swing, você pode acessar, não há dúvida de que é um assunto extremamente desagradável, todos nós estamos extremamente tristes, mas aconteceu e a gente precisa dar uma explicação, até para que a gente possa fazer essa conversa legal, eu inicio, eu vou descrever algumas coisas e depois eu abro para vocês para perguntas, então agora por favor eu até peço que não mande as perguntas no início, deixem as perguntas para depois, até para que a gente possa encaminhar o caso para vocês, eu não sei se vocês já viram, ontem a CBDA recebeu uma notificação da FINA, é um documento de três páginas, é este documento, este documento foi enviado ontem mesmo e publicado pelo Globosport.com, o jornalista Paulo Conde, no comunicado da FINA ele é assinado pelo Cornel Marco Lesco, que é o diretor executivo da FINA e ele indica de que o nadador Gabriel Santos testou positivo no dia 20 de maio de passado em São Paulo, no dia 20 de maio ele teria testado positivo para a presença da substância chamada Clostebol, esse que é o Clostebol eu vou já já descrever, mas eu primeiro vou me ater ao documento da FINA. No documento da FINA vem determinado de que ele tem 10 dias para apresentar o pedido de amostra B, o que quer dizer isso? é a opção do atleta da federação a solicitação ou não da amostra B. E aí eu vou explicar exatamente o que é o processo de antidoping quando você faz o exame antidoping, no dia 20 de maio o Gabriel Santos foi testado, fez lá a urina dele é recolhido uma urina e depois essa urina é dividida em dois frascos. O frasco que foi analisado foi o da amostra A e na amostra A apresentou a presença da substância chamada Clostebol. Caso, de acordo com o documento, caso, de acordo com o Gabriel e a sua defesa entenderem que ele quer fazer, vamos dizer, uma avaliação da amostra B, ele vai indicar qual será o laboratório que vai analisar essa amostra e ele vai pagar por isso. É de responsabilidade dele o pagamento do teste, bem como ele tem a opção de escolher aonde será feita a amostra. Até por uma questão de informação, a amostra A que foi analisada e apresentou a presença do Clostebol foi testada no laboratório Instituto Armand Frappier de Montreal, um instituto já bastante considerado, um dos melhores laboratórios do mundo para exame e controle antidote. O que nós precisamos esclarecer aqui é, primeira coisa, por que o Gabriel foi testar? Primeira coisa dela, o Gabriel pertence ao ranking mundial, ele está entre alguns dos melhores nadadores do mundo e por conta disso ele tem que se submeter a um programa que se chama Adams. O sistema Adams nada mais é do que ele tem que colocar no controle diário dele, ele vai lá, coloca onde ele está, onde ele mora, o horário que ele treina, o endereço que ele treina, a hora que ele vai viajar, a competição, tudo isso é colocado nesse sistema, no sistema Adams. E por ser um dos nadadores que faz parte desse sistema de controle, ele tem que estar disponível durante os sete dias da semana, durante os 365 dias do ano, das seis da manhã às onze da noite. Foi isso que aconteceu. No dia 20 de maio, uma equipe da agência independente de dopagem, porque agora a FINA contratou uma empresa sueca que faz esse serviço, é uma agência sueca, então foi um teste FINA, no dia 20 de maio, um grupo foi na residência do Gabriel em São Paulo, bateu na campainha dele lá e fez os exames, o exame de sangue, o exame de urina, recolheu, a urina é colocada, ele faz a urina, quando ele faz a urina, um fiscal tem que olhar ele fazendo a urina, ele tem que, o atleta vai ficar nu e o fiscal vai olhar ele, segurar o pênis dele e colocar dentro do frasco, ele não pode se virar de costas, ele tem que estar olhando, que é um procedimento normal. Então, com o vasilhame da urina recolhida pelo Gabriel, o Gabriel vai para uma mesa, ele mesmo, o Gabriel, recebe dois frascos, ele abre os dois frascos, ele pega a urina, deposita metade dessa urina, ou até um determinado nível, na amostra A e depois na B. O próprio Gabriel é quem fecha e lacra as duas amostras. Essas duas amostras são colocadas dentro de um vasilhame, é lacrado, e esse vasilhame, esse lacre, só será aberto no Instituto Frappier, que foi utilizado para essa análise do teste fino. Foi feita o resultado dessa análise, a amostra A indicou teste positivo, presença de Clostebol. Bom, aí agora nós vamos falar o que é Clostebol, apresentou Clostebol, a Fina identificou, a amostra do Gabriel foi colectada, a amostra A, 31, 38, 6, 1, 2, até aí não se sabe ninguém quem é o nome do nadador, eles só trabalham com números, não sabem quem é o nadador. O laboratório, a amostra A tem um número também, então, basicamente, o laboratório não sabe nem quem é o atleta, ou o país que ele vem, não se sabe absolutamente nada disso. Só se sabe que a amostra A é o número 31, 38, 6, 1, 2, que apresentou a presença para a substância Clostebol. Esse relatório indicando que houve um teste positivo, é informado a Fina, e a Fina aí sim busca o controle. Quem é o atleta 31, 38, 6, 1, 2, é o Gabriel Santos, do Brasil, que comunica a ele, e ele está comunicado através desse relatório. Através desse relatório, ele tem 10 dias para responder se ele quer ou não a amostra B. Eu agora, antes de até falar sobre a variedade da amostra B, eu vou falar sobre Clostebol. O que é Clostebol? A Clostebol é um esterol de anabólico andrógeno, sintético, ele está na lista proibido da ÁBDA, sempre esteve, inclusive, a substância Clostebol, durante a década de 70, ela foi utilizada em grande escala no Turinabol, que é uma das drogas mais utilizadas no pessoal da Alemanha Oriental na época. Entretanto, da forma como vem ser utilizada hoje, ele praticamente não é usado mais, porque ele tem um efeito dopante quase nuro, é muito baixo. E ele, basicamente, ele está presente nos cremes cicatrizantes. Então, são várias substâncias que hoje têm vários cremes que são utilizados, por exemplo, você tem um corte e utiliza esse creme cicatrizante. Inclusive, foi a mesma substância do Henrique Rodrigues, o caso do Henrique Rodrigues, que merece ser citado daqui a pouco. O Clostebol é utilizado como agente cicatrizante em feridas e lesões subcutâneas. O que quer dizer lesões cutâneas? Então, por exemplo, como o Gabriel, neste período, não teve nenhum corte, não teve nenhuma queda, fica um pouco... O que aconteceu? Por que ele usaria isso? Então, aí é que aumenta a possibilidade da questão contaminação. Ou seja, ele, de forma involuntária, teria tido algum contato, que pode ser com a namorada, com alguém, que alguma parte, alguma partícula dessa substância entrou no organismo dele. Essa substância Clostebol, como eu disse a vocês, ela tem pouquíssimo, baixíssimo nível dopante de performance. Então, até fica aí dizendo assim, se o Gabriel queria se dopar, ele se dopou com a substância errada. Simples, entendeu? Cada vez que é mais evidente um velocista como ele, numa substância como essa, errado. Entretanto, a regra é a regra, substâncias são substâncias, isso faz parte da regra, o atleta tem que se submeter ao controle antitopagem, a substância está na lista e ele vai ter que pagar por isso. Não há como fugir desse sistema. Eu não posso me abster de dizer que eu conheço o Gabriel desde a sua formação, gosto muito dele, tenho certeza que ele é inocente, mas isso não adianta nada. A questão que nós estamos falando é de direito, e de direito esportivo, no qual ele faz parte de um sistema que ele vai ter que se adequar e ele, provavelmente, por mais que a gente saiba que ele é inocente, ele vai ter que provar isso para que possa pegar a menor punição. Mas o fato de nós estarmos do lado dele, ou acreditar nele, não vai fazer diferença. Nós precisamos apresentar um caso que seja o suficiente para que ele possa ter uma punição adequada, ou advertência, ou absolvido, seja lá o que for. Uma das coisas interessantes que merece ser destacadas é de que, do Troféu Brasil para cá, o Gabriel fez uma tatuagem. Esta tatuagem, ela pode ter sido, por exemplo, onde aconteceu a utilização deste creme cicatrizante. a tatuagem, faz a tatuagem, fica machucado, talvez um creme que possa ter sido utilizado, não por ele, mas pelo tatuador, e passa-se o creme, a pele está em carne viva, e acabou absorvendo a substância, e aí está o Clostebol. É uma das possibilidades. Uma das coisas que eu preciso destacar, e aí não tem como eu fugir disso, é de que quanto é que este tipo, até peço a vocês que aguardem as perguntas para depois, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que vem pela frente. O quanto faz diferença de que a substância seja dopante ou não? O quanto faz diferença de que a substância tenha efeito ou não? E aí, por exemplo, vem o caso do Henrique Rodrigues, que é o nosso nadador brasileiro, que testou positivo em março de 2017, para a mesma substância, Clostebol, foi provado que foi a namorada que fez uma cirurgia para redução de seios, apresentou receita médica, apresentou comprovante de compra do produto, apresentou o laudo médico, ou seja, comprovadíssima a questão de que ele foi vítima de um cruzamento ali involuntário e uma contaminação. E aí, lá, ficou uma baixíssima quantidade da substância Clostebol, foi para o painel e a FINA lhe deu um ano de suspensão. E esse ano de suspensão, ele é o que a gente chama de negligência. Segundo o painel da FINA, ficou interpretado que ele, como um atleta de alto nível, um atleta de alta performance, ele precisa, acima de tudo, ter um cuidado extra com relação à carreira dele e saber que a namorada ou quem quer que seja que vive ao redor dele, ele precisa ter um cuidado e ele teria que ter evitado o contato quando ela estivesse usando aquele produto. E, por conta disso, ele levou um ano. Gente, isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade. Mas é o caso que nós estamos convivendo. É difícil quando você fala em doping porque todos nós queremos o esporte limpo e nenhum de nós tem a certeza do que aconteceu ou o que vai acontecer. Então, não adianta nada nós ficarmos julgando aqui agora. O que nós temos que fazer é apresentar o que eu estou apresentando para vocês, o maior número de informações possível, até para que você possa ter uma interpretação. Nessa punição que o Henrique Rodrigues levou, foi um ano de suspensão e este um ano foi porque ele foi negligente. Vamos agora ao caso do Gabriel. Vamos voltar ao Gabriel. Vamos dizer que o Gabriel tenha, consiga comprovar que ele foi contaminado, que ele seja vítima de uma contaminação involuntária de que ele não queria ter contato com esse produto. Isso pode ser que ele... A melhor das hipóteses é que ele seja absolvido. A tendência de que ele possa ser advertido ou uma punição reduzida. E aí, eu acho que vale a pena aqui a gente destacar que a lei anti-doping de 2015 para cá, ela deu uma potencializada imensa. Graças aos inúmeros casos e escândalos da Rússia, especialmente, o que nós tivemos é de que hoje as leis estão muito mais rigorosas, as punições estão muito mais rigorosas. Hoje, uma punição máxima é de quatro anos. Então, eu tenho certeza que o Gabriel não vai tomar quatro anos, mas mesmo que seja comprovada a inocência dele, mesmo que seja comprovada a contaminação cruzada, mesmo que seja comprovada que ele foi involuntário, ele ainda corre o risco de uma punição por negligência. E essa punição pode chegar a um ano, como chegou no caso do Henrique Rodrigues. Quem quiser até estar disponível no site da FINA todo o histórico do julgamento do Henrique e durante o texto, apresenta-se alguns detalhes, tipo, parabéns, Henrique, pela sua defesa, sua coragem, trouxe todos os detalhes, muito bem, está provado que foi involuntário, foi provado que foi uma contaminação, mas você foi negligente e tome um ano. Então, é porque as leis anti-doping de 2015 para cá, elas ficaram realmente muito rigorosas. Antes de falar sobre que tipo de punição o Gabriel possa tomar, eu vou fazer um paralelo com o César Cielo, que eu acho que é muito importante, até para vocês se lembrarem, porque os casos têm algumas similaridades, mas tem uma diferença enorme em um ponto. César Cielo testou positivo para um diurético durante o Troféu Brasil de 2011, a furosemida, que era uma cápsula de cafeína que estava contaminada. Ele foi testado pela BCD, Associação Brasileira de Controle de Dopagem, na época tinha um outro nome, e o caso, como era uma equipe local, nacional, de controle de dopagem, houve um painel local, como era um teste local, foi uma equipe local, o painel foi feito na CBDA. Na CBDA, na época, o painel entendeu que o César Cielo apresentou defesa, inclusive na época ele apresentou um laudo de contaminação, apresentou até um depoimento da própria farmácia de manipulação de Santa Bárbara do Oeste indicando que era responsável, enfim, depois acabou negando, mas na hora ele apresentou esse laudo, que inclusive acabou gerando a punição, depois dele ter sido a absorção, que eu acho que até o painel de doping da CBDA errou, na época, acho que ele tinha que ter sido absolvido, e até isso ficou configurado depois no painel do Tribunal da Corte Suprema, mas deram a ele uma advertência. Daí, o caso, quando você termina um painel de doping, você pega a papelada, pega todos os autos, bota no envelope e manda para a FINA. A FINA chegou lá, uma comissão médica analisa os dados, analisa os autos, essa punição para o Cielo está errada, nós queremos dar para ele uma punição maior. E aí, o Cielo, o Tribunal da FINA, manda o caso para o Tribunal da Corte Suprema, o TASCAS, que, durante os grandes eventos, campeonatos mundiais, jogos olímpicos, montam um tribunal de emergência, uma sessão que é deslocada da Suíça para lá, e assim estava em Xangai. Por isso, o caso do Cielo foi julgado em Xangai às vésperas do Campeonato Mundial e aí o Cielo acabou sendo julgado em Xangai e o CASTAS identificou a documentação que a CBDA mandou, a documentação que a FINA mandou e disse, a CBDA acertou, ele não precisa mais do que uma advertência. Aliás, ele até disse, olha, na verdade, poderia ter sido absolvido, mas ele não pode baixar a punição que já tinha sido dada pela CBDA. Então ele disse, então você, essa vai ser só advertido e o Cielo pôde nadar o Campeonato Mundial de Xangai e até venceu as provas dele, 50 livres e 50 borboletas. Por que o caso do Gabriel é diferente? Se a gente fizer pelas datas, as datas são muito parecidas, porque Gabriel testou positivo no dia 20 de maio, Cielo foi testou no Troféu Brasil de maio de 2011, Cielo foi julgado em junho e o Campeonato Mundial de Xangai começou no dia 24 de julho, esse ano começa 21 de julho. Você vai dizer, mas coach, as datas são as mesmas. São, mas tem um detalhe, o teste do Gabriel é um teste fina, é um teste internacional. O painel de doping não será feito, não foi feito, não será feito no Brasil, vai ser feito na Suíça. É um painel fina, é um painel, e aí, a fina tem a sua própria agenda, isso pode demorar mais tempo, então provavelmente ficaria difícil para o Gabriel estar presente, tanto no Campeonato Mundial como nos Jogos Panamericanos. Então eu, mesmo as datas sendo muito parecidas, mesmo as datas sendo muito próximas ao caso do Cielo e ao caso do Gabriel, e os dois foram com contaminação, a minha opinião é de que dificilmente os resultados serão os mesmos, por conta da diferença de ser um painel internacional de um painel nacional. É uma posição, apenas uma impressão, eu posso até estar enganado, até acredito, hoje mesmo, eu sei que a defesa do Esporte Clube Pinheiros e o Comitê Olímpico do Brasil e a CBDA já estão inseridos em tentar buscar qual será o encaminhamento mais rápido para que o processo possa acontecer. Bom, agora eu vou falar sobre a questão da amostra B. Quem acompanha testes anti-dopagem, sabe de que não necessariamente, não necessariamente, um resultado da amostra A diferente da amostra B, vamos dizer que lá testou a amostra A, apresentou a presença do Clostebol e apresentou a amostra B e não apresentou, ele pode vir a ser inocentado ou não, porque ele pode ser acusado de inclusive ter trocado as... entendeu? Não é garantia não, é um elemento a mais que pode aparecer. Então, muitas vezes, até pela regulamentação de doping, muitos advogados inclusive desprezam a amostra A, não, não, a amostra B, perdão, e vamos direto para o processo de defesa, porque encontrou dentro dos autos, dentro do processo de defesa, alguns elementos que possam ser suficientes para conseguir a absolvição ou uma punição menor, não precisa nem ir para a amostra B. e porque ir para a amostra B e este ponto é importante, agora o ponto que vocês querem, que vocês prestem muita atenção é o seguinte, se você vai para a amostra B, você vai, dez dias, você vai marcar uma avaliação, vai ser utilizado um laboratório, vai se esperar o resultado e o tempo está correndo. E o Gabriel, na minha opinião, eu já disse a vocês, está fora do Mundial, está fora do PAN, mas não necessariamente possa estar fora da Olimpíada de Tóquio. E para ele estar presente na Olimpíada de Tóquio, quanto mais rápido for o processo, quanto mais melhor documentado ele estiver e possa ser que a diminuição da carga, da punição para ele seja efetiva, ele possa, enfim, participar da seletiva brasileira e, por fim, dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lembrando, se Gabriel levar a mesma punição de Henrique Rodrigues, que foi pego com a mesma substância e foi contaminação e foi comprovada a inocência dele e ele sofre por negligência, um ano não serve, não serve, porque o Gabriel foi testado no dia 20 de maio. Se for punido por um ano 20 de maio, ele volta em tempo antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas perde a seletiva olímpica do Brasil. O Troféu Brasil, única seletiva olímpica de 2020, está marcado de 17 a 20 de abril. Então nós temos que trabalhar para que o Gabriel seja punido por, no máximo, nove meses em tempo de poder disputar a seletiva e o Troféu Brasil. Mesmo assim, o Gabriel, neste período, desde já, desde já, não pode treinar com a equipe do Pinheiros, não pode treinar com o treinador Albertinho, que é técnico-chefe da seleção brasileira, ele não pode estar na raia com a galera, não tem como, ele está punido, na verdade, nesse momento, ele está em suspensão, ele não está punido de forma alguma ainda não, ele apenas, como ele já recebeu o comunicado, ele agora precisa se declarar em demissão, em suspensão voluntária, para que já possa contar com o período pago na suspensão dele. Se ele continuar, vamos dizer, competindo, treinando, quebrando, isso vai botar mais para frente a punição dele, e a gente quer que isso seja resolvido logo. Importante ainda se dizer outra coisa, os resultados que aconteceram na viagem, como ele foi pego, o teste positivo foi no dia 20 de maio, tudo que aconteceu na Europa, neste momento, está suspenso. Então, os resultados do Maré Nostro de Barcelona, do Aberto da França em Char, e o Setcol na Itália, os resultados dele estão suspensos, o que não necessariamente vão sendo anulados, porque, como eu disse a vocês, ele pode vir a ser absolvido, a única maneira de não acontecer nada se ele for absolvido, se ele for advertido, os resultados são anulados. Mais algumas coisas importantes para serem ditas, hoje, a ISL, a Liga, a ISL, a Liga de Natação, que tinha anunciado há poucos dias a contratação do Gabriel para disputar a Liga no segundo semestre, já avisou que ele, soltou um comunicado agora mesmo, alguns minutos antes de eu abrir aqui a live, já comunicou de que ele não, se ele não resolver a situação até a disputa, ele não vai participar da Liga, a Liga tem uma determinação interna dela que qualquer atleta com ofensa de doping ou ética estaria inelegível sem recurso, é uma lei, ele iria participar por uma equipe chamada DC Trident, que era uma equipe de Washington e, assim, por conta dessa situação ele está de fora. Outra coisa que é importante até, que substância, onde poderiam estar tais substâncias, então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida, algumas pomadas do mercado, como Novaderm, Trofodermin, são nomes comerciais de pomadas que muitas vezes a gente utiliza e de que podem estar com essa substância e ele não sabe, ele até, eu, particularmente, não fiz nenhum contato com o Gabriel, apenas falei com o treinador dele e o Albertinho estão todos muito abalados, estão todos realmente bastante chateados, mas conscientes de que são inocentes, sabem de que houve uma contaminação e vão procurar a defesa em relação a isso. Outra possibilidade muito grande é ser uma contaminação cruzada com a namorada, alguma coisa assim, porque, às vezes, por não ser ele, uma outra pessoa usa um determinado produto, há uma certa, um certo contato e esse contato poderia gerar nessa contaminação do atleta. Uma coisa interessante é de que, qualquer que for o grau identificado do valor, quanto menor for o valor identificado no sangue do atleta, na urina do atleta, mais baixo é a presença da substância e mais alto é a possibilidade de ser contaminação, quanto mais alto, maior possibilidade de ter sido algo voluntário e intencional. este seria o primeiro campeonato, o primeiro, o segundo campeonato mundial para o Gabriel, ele que esteve em Budapeste em 2017, seria o primeiro Jogos Pan-Americanos, é um atleta de apenas 23 anos de idade, ele não está em nenhuma prova individual, ele estaria no 50 Borboleta, mas ele saiu do 50 Borboleta, até o Nicolas Santos é quem vai nadar a prova, ele nadaria somente em Guanju a prova do 4x100m do livre e nos Jogos Pan-Americanos também. Isso tem aí uma questão, nós para o campeonato mundial as inscrições para o mundial vão até o dia 3 de julho, ou seja, a CBDA poderia adicionar o governador, não vai fazer, mas para os Jogos Pan-Americanos este nome pode ser modificado, a CBDA pode até hoje, dia de hoje, 26 de junho, é o fim da relação nominal e ele poderia ser substituído por um outro atleta, dentro da relação nominal, sairia um e entraria outro. pelo critério estabelecido pela CBDA, este atleta seria o André Calvelo, porque na prioridade da convocação, do boletim de convocação, ficou lá explícito que o revezamento teria prioridade, é o que indica, e ele como quinto nadador teria direito a esta vaga, então o André Calvelo seria o substituto, é hoje algo que está sendo definido, o COBE e a CBDA já estão em reunião com relação a esse tipo de coisa. Mais algumas coisas, e agora podemos até abrir para a pergunta, antes que a gente possa, para fazer as conclusões, eu abro para a pergunta, e se vocês tiveram alguma dúvida, é a hora de vocês mandarem agora, ver se apareceu algum aqui, deixa eu ver o que apareceu aqui, quanto tempo fica no organismo, depende da quantidade, depende da quantidade que foi apresentada, pode ser semanas, às vezes até um pouco mais, vai depender exatamente do que pode acontecer, a contraprova dar negativo, Carlos, não necessariamente, porque pode ser que ele tenha, não necessariamente, porque ele pode ser que nem faça a contraprova, essa questão, que eu estou vendo aqui uma questão moral, uma questão psicológica, para mim, neste momento, passa a ser, talvez, a maior preocupação, porque eu acho que o grupo todo ficou abatido, quem conhece o Gabriel sabe, um garoto maravilhoso, o grupo estava muito unido, o representante estava super bem, a galera estava treinando bem, os resultados foram bons, então, eu acho que existe uma moral, e tem uma moral internacional também, com a questão do Brasil ser falado lá fora, mas paciência, os haters estão aí, estão aí para isso, é conviver com isso, eu acho que o Gabriel fique longe disso, deveriam dividir o esporte em duas categorizadas, não, não, por favor, não tem, o certo é fazer o certo, e caberia uma advertência, ser difícil, os autos, uma outra coisa que eu aprendi, o doutor Marcelo Franklin, que é um dos melhores advogados de doping, que eu conheço, eu vou dizer do mundo, porque é os que eu conheço, e o doutor Marcelo tem uma estratégia de defesa que é muito boa, muito interessante, ele diz que quanto menos a defesa fala sobre o caso, maior chance de resultado em poder apresentar uma melhor defesa, um ano de punição por condenação votual, é rígido, eu concordo, Cristina, concordo, a BCD não tem ação, assim, a BCD não tem qualquer participação nisso, porque a BCD não participou desse teste, um atleta quando ele faz o exame antidope, ele pode ser, fazer antidope por várias entidades, uma delas é a BCD, a outra é a FINA e a outra é a AWADA, então são três entidades que ele, como atleta de ranking mundial, poderia estar sendo avaliado, obrigado gente, você vai ver se tem mais alguma coisa aí, fala galera, beleza, fala Joana, obrigado meu amor, a caso de absorvição recente, sim, tem um detalhe interessante, cara, esse aqui é super importante, um documento como esse não poderia ter sido vazado, a imprensa teve acesso e publicou, um documento como esse, porque não existe o doping ainda, não existe o doping, não sei como esse documento vazou, não sei, porque esse documento enviado pela FINA, ele foi enviado somente para CBDA, o AWADA e a BCD, alguém vazou esse documento para a imprensa, não foi o coach, não foi o coach, alguém vazou esse documento, então o doping normalmente, até por um procedimento de defesa, porque ele pode ser absolvido, ele pode ser absolvido, até o painel de doping, não existe doping, o doping só vai existir a partir do painel de doping, mas vazou, alguém vazou para a imprensa, e por isso a gente está sabendo hoje. Resultados do revezamento, bom, agora vamos fazer o que vai acontecer no revezamento, para o Mundial, o André Calvelo já fazia parte da equipe, ele entra, ainda tem o João de Luca, ainda tem o Bruno de Fratos, para o Mundial de Guanju, tenho certeza que essa não vai ser um problema não, eu acho que essa equipe é boa, gente, pode ter certeza que o nosso revezamento está bem, eu digo de novo, para mim, o maior prejuízo está na moral, está na parte psicológica, do Gabriel e da equipe, na parte técnica, o Brasil vai bem, o André Calvelo está muito bem, o João de Luca está muito bem, o Bruno de Fratos está bem, e o Brasil vai para cima, eu acho que o maior prejuízo está na parte moral e psicológica, por acaso teve uma melhora significante de resultados, nenhuma André, nenhuma André, este produto, inclusive não foram os melhores tempos do Gabriel este ano, o Gabriel não nadou para 47 este ano, nadou para 48 no ano passado, ele não nadou para 47 este ano, vamos lá galera, mais alguém aqui, Fratos no revezamento mundial, olha, eu acho que sim, quem tem direito à vaga, é o André, o André é o quarto nadador, mas eu acho que o Fratos, é um belo, mas uma bela força, para ser utilizada sim, fala André, se fosse contra a grafissão, falta de orientação, aí o atleta, é verdade, o atleta tem que ter maior cuidado, tem que ter maior orientação, não há dúvida disso, Léo de Deus no PAN, é difícil Patrick, pela regra, pelo estabelecido no boletim, a prioridade do boletim, estabelecido nos critérios da CBDA, entra o André Calvelo, que é o revezamento, como ficam os resultados da última competição, já respondi, o revezamento não foi afetado, impossível dar negativo na amostra, e o Tom, e o Tom, já aconteceu, nós já tivemos um caso, de um nadador, aqui do Brasil, inclusive, eu não vou dizer o nome, porque como ele foi absolvido, não precisa dizer o nome, ele testou positivo na amostra, A, ele pediu a B, apresentou um laudo, e ele foi absolvido, já aconteceu sim, porque pode acontecer, muitas vezes, alguma urina, não ter sido bem controlada, bem administrada, pode acontecer sim, se o Hildo já aconteceu, inclusive, Grande Vitor, qual a categoria que começa os amos antidope, no Brasil, a partir da categoria absoluta, Grande João, tudo bem galera, que pena, estou vendo isso, todo mundo está chateado, por conta disso gente, todo mundo está bem chateado, fala Diogo, Grande Karen, Caio, tudo bom querido, valeu André, vamos ver mais alguma coisa, Fratos no revezamento, olha, eu acho Fratos um belo nome, acho que é um cara que, compete muito bem, ele foi o melhor parcial ali, fez um dos melhores parciales, fechando aquele revezamento, eu acho que o Brasil, bom, agora a culpa é de quem pelo vazamento, não foi o Intercept, não foi o Intercept, posso dizer isso para vocês, mas até o repórter, que é meu companheiro de trabalho, antes de publicar me ligou, nós conversamos, ele inclusive ligou para o Albertinho, e antes de publicar ele falou, Albertinho, Albertinho, infelizmente eu tenho que publicar, eu recebi a sua imprensa, não sei quem foi, o que eu tenho certeza gente, é que este documento, este documento, ele foi enviado para três pessoas, CBDA, WADA e ABCD, uma dessas entidades, uma dessas entidades vazou, este documento, para a imprensa, isso é fato, não tem outra história não, uma dessas entidades, não seria melhor empenhar com conhecimento, gente, lógico que tem, isso aí não há dúvida, o atleta tem, muito conhecimento sobre isso, só que a contaminação, é algo que você às vezes, não tem controle, não há dúvida, de que ele é responsável, ele é culpado por isso, e ele vai pagar por isso, a exposição, já não deixa de ser, já é um prejuízo, para a carreira dele, não há dúvida disso, a lista é grande, é grande também, eu acho que, poxa, chatíssimo demais com isso, o DOPE está rolando, solto no triatlo, não, não é no triatlo, não é só no Brasil, são todos os esportes, e todo mundo, não existe bom senso, com relação a proveniência, da substância, se ela é encontrada em pomada, deveria incluir clausas, Diogo, informação importante, o código, de dopagem, é um só, o código, ele lista, todas as substâncias, que são proibidas, então, se eu tenho uma substância, que é proibida, ela vai para a lista, ela apresenta algum benefício, ela vai para a lista, se ela faz benefício, por exemplo, Apple, que é bom para os fundistas, é bom para os maratonistas, mas é péssimo para os velocistas, não interessa, o código é um só, essa semana, inclusive, teve um jogador do Fluminense, que foi pego em cocaína, cocaína, faz parte da lista proibida, até o André Rizek, meu companheiro de Sport TV, faz um comentário, dizendo, poxa, está errado, o atleta não poderia ser punido, não, mas existe alguma modalidade esportiva, que em algum determinado movimento, vai ser beneficiado pela cocaína, ou, sei lá, o cara dá um soco, alguma coisa assim, ele tem uma força aumentada ali, e aí por conta disso, evidente a parte física, o código de resistência, é lógico, a maconha, o cara que é atirador, fica mais calmo, então, não tem como eu fazer um código, de dopagem, para um determinado, para um determinado esporte, para uma determinada prova, não tem, o código é um só, está proibido, não pode usar, e tem que ser punido, é o normal, todos estamos muito chateados, não há dúvida disso, não seria melhor convocar o Léo de Deus, com suas medalhas, a gente, convocação tem regulamento, tem que ser critério, o regulamento, tem que seguir o regulamento, não tem como dizer, melhor é o melhor, o melhor é o certo, o regulamento é o que tem que dizer, pai do Gabriel, isso vai se resolver, ô querido, tomara, nós todos aqui torcendo muito, Gabriel é nota mil, para quem conhece o Gabriel, gente, é triste, o menino que não teve nada, do que se conseguiu até hoje, foi fácil, e de novo, a substância, eu não tenho ainda exatamente o valor encontrado, não sei exatamente qual foi a quantidade encontrada, mas foi pequena, todas as pessoas, os consultores que já foram consultados, nessas menos de 24 horas, indicaram que está com tudo cara, para ter sido contaminação, a substância não tem efeito, beneficiante de performance, não tem, mas é o código, é a regra, é difícil, é bem difícil, bora gente, todo mundo chateado, como funciona o DOP, natação paralímpica igual, é o mesmo código, mesmo código para natação paralímpica, Léo de Deus, pô Léo de Deus ia ganhar, tenho certeza, absoluta, contaminação pode ter sido, por a tatuagem, não na tatuagem, pós tatuagem, o corpo em carne viva, você bota aquele creme cicatrizante, para que melhore, fique longe do sol, pode ter sido isso, inclusive eu até escutei, que existe alguns protetores solares, que contém a substância, até escutei isso hoje, muito chateado pela dificuldade, todos estamos, tomara, vai dar tudo certo, Calvelo vai super bem, concordo também, fala perto, tudo bem querido, punição, caso soubesse, o máximo mínimo, valeu, perfeito, tenho certeza que os atletas dos Estados Unidos, não é difícil dizer isso gente, existe uma, existe uma regra, existe um código, a gente tem que acertar, acreditar na justiça, eu acho que tem que ser por aí, rezar que ele fique bem, cara, das maiores preocupações, cara, tem uma coisa que vou falar aqui agora, vou falar do Albertinho, Albertinho é um cara sensacional, grande amigo, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, hoje eu falei com ele, eu nem falei sobre o caso, eu só mandei um abraço, fique tudo bem, ele depois é que entrou em contato comigo, querendo dar algumas informações, eu sei o quanto ele está sofrendo, e eu estou com ele, estou com ele, torcendo para que dê tudo certo, que as coisas se organizem, mas que sejam feitas de forma adequada, contra a natação máster, é verdade, é verdade, a reposição hormonal, por exemplo, que é proibida, na natação convencional, e paralímpica, ela é proibida, e muita gente usa na natação máster, a gente sabe disso, coach, vou para o mundial máster, aproveitando do gancho, cara, cara, André, falando sobre isso, é difícil, o máster é difícil, é difícil, fala Júlio, Luca, tudo bem, como é que vai ficar o revezamento do Brasil, já falei aí, deve entrar o André, eu acho que é isso gente, vamos ver se tem mais alguma coisa para falar, vamos para as conclusões, se eu tivermos uma pergunta, eu manda aí, eu vou para as conclusões, o que vai acontecer agora, o que está acontecendo neste momento, que eu estou na live com vocês, neste momento, estou torcendo mesmo Cristina, neste momento, a equipe do Pinheiros, direitos da parte diretiva, a diferença do André para o Gabriel, é menos de um segundo, menos de um segundo, menos de um segundo, a diferença entre o Gabriel e o André, menos de um segundo, o André ainda não nadou na casa do 48 agora, mas foi nessa viagem, ele fez duas vezes, 49 em temporada, nunca tinha feito, está na melhor fase da vida dele com o André, então acho que, perdão, acho que nós estamos bem representados, vamos lá, conclusão, o que nós estamos acontecendo neste momento, neste momento, equipe do Pinheiros, diretiva, comissão técnica, médica, está em reunião com um advogado, algum dos maiores especialistas do mercado, buscando formatar qual será a estratégia de colocar essa equipe, colocar a defesa dele, está sendo analisado, se vai ser pedido a amostra B ou não, está sendo analisado, se já pede o painel de doping, está sendo analisado, como é que nós vamos fazer, o que que acontecerá, quais são os documentos que precisam ser apresentados, nesse sentido, este é o que está sendo analisado neste momento, o Gabriel já vai comunicar à CBDA, e a CBDA informa a FINA, que ele já inicia o chamado processo de suspensão voluntária, ele não pode treinar no Pinheiros, ele não pode treinar com o Albertinho, ele vai ter que treinar lá na academia dele, lá na Zona Leste de São Paulo, ele vai ficar de fora desse circuito, até que as coisas possam ser resolvidas, o Albertinho não pode dar o treino para ele, ele não tem que ser preservado sobre esse aspecto, enquanto o processo corre, até que seja feita uma definição em relação ao painel de doping, no painel de doping, o processo de defesa é apresentado, a FINA vem com o relatório que ele já sabe, olha, você testou positivo aqui, e o Gabriel vai apresentar, olha, eu já fiz tantos testes, eu fiz um teste no tal dia, e nunca deu nada, acho que a contaminação foi isso, ele vai apresentar alguns documentos que corroborem a defesa dele. Detalhe importante, esqueci, muito importante, três dias depois do dia 20 de maio, três dias depois do dia 20 de maio, Gabriel fez um exame de sangue, de controle interno do Pinheiros, o Pinheiros tem controle interno também, médico, e não apresentou nenhuma modificação hormonal. Três dias depois, o que indica que provavelmente tenha sido uma contaminação muito pequena, numa amostragem muito pequena, que corrobora ainda mais a defesa, e dá mais oportunidade para que seja a defesa com relação à contaminação. É isso, gente, eu acho que tentei esclarecer ao máximo possível, se eu for, o que eu vou dizer para vocês, provável punição, onde é que se eu fosse, se eu fosse o juiz, eu analisaria a defesa, essa defesa eu procuraria na informação, para identificar se ele pode ter sido contaminado ou não. Então, o que pega, gente, o que pega é a negligência. O que pega é a negligência. Negligência é o seguinte, há um atleta, há um atleta de alto nível, um atleta de alta performance, que pertence à elite mundial, tem que ter um controle maior com relação a todos os seus procedimentos e cuidados. E isso é o que pode punir o Gabriel. E por que a negligência pode ser alta? Aí nós vamos pagar pelos russos, que desde a crise do DOP do Russo, todo o sistema UADA incrementou, potencializou, potencializou, grande Xuxa, prazer aí, queridão, potencializou todas as punições por DOP. Então, desde o escândalo da Rússia, nós hoje temos um sistema de controle antidotagem, de dopagem e punição que foi potencializado pelo escândalo dos dopings acontecidos na Rússia. E é isso que pode ocasionar uma punição um pouco maior no caso de negligência. O atleta, ele não tem o direito, grande João Tapê, o atleta não tem o direito de ser contaminado, basicamente é isso. é isso que a regra determina, tomara que as coisas aconteçam, estamos torcendo, e a regra é regra, o jogo é o jogo. O pior que pode acontecer, o pior que pode acontecer, seria ele ser suspenso por um ano. O pior que pode acontecer. Eu não vejo uma punição maior que um ano, mas um ano quer dizer perder o Mundial e o PAN, e também perder os Jogos Olímpicos do próximo ano. mesmo que ele não volte em tempo, que ele volte a tempo da Olimpíada, ele não participaria da seletiva, por isso ele estaria fora dos Jogos Olímpicos. É o pior que pode acontecer. A pior punição que eu vejo no caso, estou dizendo o pior do pior do pior, é um ano. Ou seja, o Gabriel tem 23 anos de idade, eu acho que ainda poderia seguir em frente. E aí vai depender exatamente do que nós estamos fazendo, tentando transmitir o máximo de energia possível para esse garoto sensacional, essa pessoa maravilhosa, que é um grande atleta. Xuxa, pergunta só, tem que responder, você acredita que depois de tantos doping por contaminação, esses atletas não deveriam parar de usar farmácia de manipulação? Concordo. E uma resposta para o Xuxa, o Gabriel não usa. concordo e o Gabriel não usa. Concordo e o Gabriel não usa. Muito grave essa punição por simples negligência. Concordo também, Márcio. É difícil, mas é a regra e é o resultado dos russos. Muito bom com você. Obrigado, querida. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Mas essa história da farmácia de manipulação, isso é importante não só para o Gabriel e para os atletas, é para todos vocês que estão assistindo que tem que ter muito cuidado com o que vocês consomem. No Brasil existe um consumo muito grande de suplemento. Suplemento é uma coisa boa, mas nem sempre as origens dos suplementos podem ocasionar isso. Grande Betão, não deve ter mais farmácias crevenciadas pela CBDA? Não. Não existe, Grande Betão, não existe controle, vamos dizer assim, gestão da CBDA sobre esse tipo de coisa. Nem a CBDA, nem a BCD. São produtos diferenciados. até porque as farmácias de manipulação, elas pertencem a um ramo, no Brasil tem mais de 5 mil farmácias de manipulação, até para dizer para vocês, que tem o seu próprio órgão regulador. É uma entidade com relação a isso. E, vou dizer, as farmácias de manipulação do Brasil são muito boas. Elas ficaram com essa fama de ganhar muitas... Não, não, as farmácias de manipulação do Brasil são até de fama internacional. Está cheio de estrangeiro que vem no Brasil fazer uso da farmácia de manipulação. Como fica o suporte em cima do atleta? Ricardo, esse talvez seja um dos grandes desafios neste momento. E uma das preocupações que o Albertinho me passou nesse momento. Ele disse para mim que nesse momento a única coisa que ele estava preocupado, a única coisa que ele estava preocupado era que o Gabriel estivesse bem. Era a única coisa. Aí você vê o nível de profissional e mais do que isso, de pessoa que se chama Alberto Pinto da Silva. um grande amigo e um grande treinador. E o Gabriel vai dar tudo certo, tomara que dê certo. E a regra tem que ser cumprida. Se ele for culpado, que ele pague. Se ele for inocente, que eu tenho certeza que ele é, que ele vai sair dessa e está tudo certo. Valeu, gente! Eu acho que era isso. Vou dizendo logo para vocês. Essa live, ela está sendo gravada, vai ser colocada no YouTube. YouTube lá, vocês podem assistir depois. Obrigado a todo mundo. Foram 46 minutos, hein? Não parei de falar um segundo aqui. Tomara que dê tudo certo. torcendo pela natação brasileira. Esse revezamento não perdeu a força. Grande Chuchão, um beijo no seu coração. Esse revezamento é forte, esse revezamento vai fazer história e o Gabriel volta. Pode ter certeza. Sucesso, gente! Prazer, hein? Boa tarde a todos.